É, quando eu tocava na banda do Geraldo, os iguais, o pai não sabia, né? Aí mamãe dizia, tu vai pra casa da tua avó e de lá você vai tocar. Aí, quando eu chegava na casa da minha avó, a minha avó dizia, vai, 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 vai. Eu digo ao teu pai que tu dormiu aqui. Quando teu pai chegar amanhã, eu digo que tu dormiu aqui. Aí eu, beleza. E assim eu toquei em muitos lugares, né? Chegava no final de semana, tinha evento. Cadê Alex, mano? Alex vai pra casa de dona Anunciada, que era a mãe dele, né? Minha avó. Beleza. Aí eu ia pra casa. Só que era só o Miguel, né? Chegava na casa da minha avó, eu ia tocar e quando eu chegava de madrugada, da oito da manhã, o papai chegava lá. Aí minha avó dizia, ele tá dormindo. Ele dormiu aí a noite todinha. Só que eu tava no meio de muito tocando. E um dia eu fui tocar em Capela, né? No interior de Ceará Mirim. Aí o pai tava com os amigos bebendo, né? Numa cidade lá e curtindo e tal. Aí um dos amigos disseram, Pedro, vamos pra Capela, pô. Tá tendo uma festa massa. Era a festa da padroeira de Capela. Vamos beber lá em Capela. Aí foi, né? Ele com os amigos todos me beber em Capela. Quando chegaram em Capela, tava a banda tocando no clube, lá em aquela multidão de gente do parque armado. Aí ele soro direto pro clube, né? Quando o pai passou na portaria que os amigos olharam e... Pedro... Aquele nem Alex, não, tocando. Aí ele olhou de longe, rapaz, cara. Aí ele foi no palco. Chego lá no palco, eu senti só isso aqui estralando aqui. Ele pegou aqui na orelha aqui e torceu aqui. Aí eu saí na ponta do pé e ele saiu comigo do palco e o povo abrindo assim no salão. E ele comigo andando, sabe? Vamos pro carro aí. E o dono da banda, Geraldo, dizia, seu pé é do facetivo. Fica aí, Geraldo. Fica aí. Ele saiu comigo pela orelha e me jogou lá dentro do carro, me trancou no carro e voltou pra curtir. Aí a banda ficou lá. Mais um. Foi, cara. Aí uma vez ou outra um amigo dele vinha, né? Tava lá chorando lá dentro do carro. E aí quando chegou em casa, meu amigo, aí... Só a Gilma, quem eu peguei? O Gilma é minha mãe. Quem eu peguei lá, rapaz, hein? E mãe... Ah, Maria Alex, ela já sabia, né? Como é que tu fizesse negócio desse? Aí, meu amigo, foi peia, viu? Na época... O velho pegou o cinturão lá e... Afinou o couro. No outro dia eu tava igual uma zebra na cidade, todo listrado.